Tô precisando de um aconchego do seu cobertor A gente tem que se aquecer de novo com a mesma garra O nosso beijo já perdeu a graça, não tem mais calor A gente tem que encontrar um jeito de arrumar a casa Se liga aí que eu tô te dando a deixa pra reconstruir a nossa união Fechei na praça açoitando fogo pra aquecer de novo a nossa paixão A gente tá perdendo muito tempo assim na base do sol Se você for, eu te convido pra tentar de novo em nome desse amor Pra que dividir? Se separando um do outro vai ser igual a sofrer Pra que dividir? Se pra nós dois ganhar vai ser melhor somar eu e você Pra que dividir? Se ainda temos tanto pra viver Dividindo o coração da gente é que vai perder Obrigado por essa oportunidade de fazer parte da história de vocês É uma honra pra gente Com vocês, nosso poeta Cláudio José Chama Tô precisando de um aconchego no seu cobertor A gente tem que se aquecer de novo com a mesma garra O nosso beijo já perdeu a graça, não tem mais calor A gente tem que encontrar um jeito de arrumar a casa Se liga aí que eu tô te dando a deixa pra reconstruir a nossa união Mexendo a brasa, açoitando fogo pra aquecer de novo a nossa paixão A gente tá perdendo muito tempo assim na base do salvo se você for Eu te convido pra tentar de novo em nome desse amor Pra que dividir? Se separando um do outro vai ser igual a sofrer Pra que dividir? Se pra nós dois ganhar vai ser melhor somar eu e você Pra que dividir? Se ainda temos tanto pra viver Dividindo o coração da gente é que vai perder Pra que dividir? Se separando um do outro vai ser igual a sofrer Pra que dividir? Se pra nós dois ganhar vai ser melhor somar eu e você Pra que dividir? Se ainda temos tanto pra viver Dividindo o coração da gente é que vai perder Coisa linda, hein, Flávio José? Obrigado, querido Tchau! Tchau! Tchau!